A reconstrução mamária, hoje ela é possível também através do SUS, né? E os convênios também cobre. Vamos falar um pouquinho para as pessoas que ficam muito preocupadas com isso, doutora. Sim, a legislação brasileira, ela garante a reconstrução mamária para todos os pacientes, pelo SUS e pelos convênios. Uma dúvida muito frequente é a utilização de prótese mamária, né? Muitas pessoas acham que tem que pagar a prótese, mas não. Então, o SUS garante a prótese mamária tanto na mama que vai ser reconstruída, como na mama saudável. Porque, às vezes, a gente vai retirar uma mama, coloca a prótese de silicone e a outra, a gente precisa fazer a simetrização. Que é levantar, colocar numa posição parecida com a mama reconstruída. E, muitas vezes, a gente retira bastante volume mamário e troca esse volume por um implante de silicone. Porque, às vezes, o resultado fica mais parecido com a mama reconstruída. Ah, perfeito. Então, e é isso. Inclusive, a mama reconstruída, a mama saudável que a gente faz, usa a prótese de silicone, também é coberta pelos convênios ou pelo SUS. Tá certo. Tá certo.